O bate-papo é um evento diferente para a gente que vem da granja, devido a uma troca de ideias de suinocutor para suinocutor. Então, é onde a gente consegue tirar dúvidas e muitas das vezes agregar um conhecimento dentro da granja. Uma grande discussão hoje que a gente teve foi sobre o leitão de baixa viabilidade. O que fazer, como fazer e onde são os principais pontos que a gente pode trabalhar em cima desse animal.